No Partido Novo, nós temos uma estrutura que me proíbe de tomar decisões dentro do partido. Eu já tenho um governo que me ocupa muito e que acho que até é certo. É cada macaco no seu galho, não é isso? Quem está governando, que governe bem e quem está no partido, que faça uma gestão partidária boa também. Eu sei que o Partido Novo aqui em Araxá foi constituído, então teremos aqui um diretório municipal e esse diretório municipal irá sugerir nomes que serão selecionados e em determinada data, não sei quando, eu vou receber os nomes que foram escolhidos para disputar aqui o cargo de vereador e também o cargo de prefeito, sem nenhuma interferência minha. Então, da mesma maneira que eu não conhecia nenhum dos secretários que estão comigo hoje, que foram selecionados, eu vou ter acesso em breve aí aos candidatos do partido. Agora, com toda certeza, assim que eles forem definidos, eu estarei participando da eleição porque eu acredito na causa do Partido Novo, que é um partido diferente. Eu fui eleito gastando uma fração dos meus adversários que gastaram milhões de recursos públicos. Eu não gastei um centavo de recurso público, eu acredito numa política que não penaliza o povo. Então, vou estar apoiando o Partido Novo onde ele tiver candidatos, não só em Minas, como em outros estados também, caso seja viável e permitido. Porque eu acredito que aqui no Brasil o Estado esqueceu, como eu disse há pouco, o motivo pelo qual ele existe. O governo existe para devolver serviços ao povo. E aqui no Brasil, o governo passou a existir para atender determinados grupos de interesse, tanto do setor público quanto do setor privado, haja visto aí as grandes construtoras. Então, nós temos de redirecionar o governo novamente para que ele faça o que é importante, saúde, educação e segurança.